Bilade, gente, fica chocado e fala o que não deve após descobrir que Davi vai ser campeão. Na noite, pessoal, desta quinta-feira, gente, mais uma eliminação do BBB, pessoal. E dessa vez foi o Bilade com 80% dos votos. Então, gente, ele foi ali para o bate-papo, gente, com o eliminado, isto mesmo. E ficou descobrindo muitas coisas, gente, principalmente ali da separação, né, gente, de Buda com sua mulher aqui fora. E ele ficou chocado com isso também, ficou muito assustado, gente. Mas ele falou que sabia de muitas coisas que deveria ser isso mesmo. O pessoal desconfiava mesmo que por conta das fotos, né, gente. Mas o que ninguém esperava, gente, quando ele descobriu que Davi tinha mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais. Então, o pessoal Bilade disse assim, como esse cara vai ser campeão? Ele é muito ruim lá dentro, não ganhou nenhuma prova, muito brigalhão, brigava com todo mundo, brigava comigo. Um cara ruim demais, chato, escroto. Disse aí, gente, Bilade indignado, pessoal, segundo os internautas que acompanharam, gente, essa conversa. E muitos falaram também que ele estava sendo invejoso, gente, inveja aí do Davi. Porque Davi foi um dos participantes que foi mais para o Paridão e sempre voltou, voltou. E agora ele está com inveja, pessoal, do Davi ter tudo isso de seguidores nas redes sociais. E vocês, gente, o que acharam disto, pessoal? Da eliminação do Bin Laden. E vale lembrar também, né, gente, aí que esse Paridão vai ser formado amanhã, gente. Diferente, vota para salvar. E também, né, gente, o Buda vai indicar a Beatriz, segundo as informações também, pessoal. E tem a prova do anjo amanhã também. E quem vocês querem que seja anjo, deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. E é isso aí, pessoal. Assim que surgirem mais informações do BBB, eu trago para vocês aqui no nosso canal. Ficou por aqui, até o próximo vídeo. Ficou por aqui.